Música Chegou a hora da largada Tá na hora né Rod Tem uma equipe aqui, tem dois de cada equipe aqui que vão nadar, é isso? Isso, são dois nadando Que vão ter que encontrar com os outros dois Que vão estar no Dunk E se juntam e vão embora Por enquanto tem um de cada equipe do Dunk São dois Dunks São dois, né? Eles vão encontrar com esses dois lá E aí vão os bons, os que vão remar rápido Vão ter que remar mais ou menos umas 5 horas E você imagina o legal vai ser esse bololô Que vai dar pro pessoal ficar nadando Encontrar com o local Largou, largou, largou Olha lá galera Nossa Será que eles combinaram já algum lugar? Tipo, você fica mais pra ponta? Combinam, mas olha lá, você viu que ele tá nadando pra cá? Tá pra cá, é Eles devem ter combinado porque pra cá ele vai ficar sozinho Agora essa galera toda vai remar Pra tentar encontrar a sua equipe que já tá no meio do rio aí Isso mesmo, Rory Então o pessoal nadando já saiu E agora o pessoal do Dunk vai tentar recuperar os parceiros Não adianta também sair a milhão Porque de repente seu parceiro tá atrás Tem que ir procurando né Muito bem molado a largada hein, Rory Muito bacana Bora, a gente vai acompanhar tudo Vamos lá, vamos lá Origina A corrida começou e os competidores agora estão lá atrás A última vez que eu vi a equipe dos Calambos, eles estavam lá no finalzinho, eram quase os últimos Já o Quasalontra estava lá no começo, estavam entre os primeiros Mas tem muito chão ainda de corrida, a gente vai ver o que vai acontecer Enquanto eles estão sofrendo lá, remando, eu e Rodrigo Fiusa vamos conhecer a região Começando sobre as águas do Rio São Francisco O Rio São Francisco, que acompanha boa parte da Corrida das Fronteiras Tem ao todo 2.800 quilômetros de extensão Nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais Aproximadamente a 1.200 metros de altitude Atravessa o estado da Bahia, fazendo divisa com Pernambuco, Sergipe e Alagoas E é conhecido aqui no Nordeste como Velho Chico Nós estamos agora no meio dos canyons do Rio São Francisco Quem está guiando a gente, levando a gente para dessas maravilhas é o Aragão Ele é gerente de marketing, não é? Isso, da IEF E esse canyons do São Francisco é um dos mais navegáveis do Brasil, né? Ele é o quinto maior do mundo e é o maior canyons navegável dupla De quantos quilômetros tem de canyons? Sessenta e dois Sessenta e dois de quebra? Entre esses municípios, entre todos esses trechos que nós estamos fazendo agora São sessenta e dois quilômetros de quebra? E aqui onde a gente está? É fundo? A profundidade aqui é? A profundidade média é de cento e cinquenta metros Nesse momento aqui devemos sair com a profundidade em torno aí de noventa metros E aqui onde a gente está fazendo isso? E aí E aí Obrigado.